Olá pessoal, Dicas na TV, o Carro Fala, aqui da AutoCheckup, eu sou o Tony, como é que o carro fala? Em quatro situações, visão, audição, olfato e trepidação, que é tato, ok? Visão, como é que o carro fala na visão? Você liga o carro, o painel acende todas as luzes, automaticamente que ele funciona ele apaga, então ele tá falando, eu tô bem, uma luz acendeu, tô ruim. O carro trepida, olha, tato, você tá andando com o carro na estrada, ele trepida o volante, o que ele tá dizendo? Eu não tô bom, eu tô com dirigibilidade boa, eu tenho que parar o carro e consertar, o carro fala. Olfato, você tá andando com o carro, nossa, que cheiro, cheiro de ovo, ligo na garagem, o carro tá falando, ele não está bem, ok? E por último, você liga o carro, de manhã ele faz barulho, chia a correia, ele tá falando, eu não tô legal, minha suspensão tá perigosa. Então, todos esses momentos, o carro fala. Eu sou o Tony, da AutoCheckup, sempre o Tony é nóis. Tchau, tchau.